E aí pessoal, vamos começar mais um vídeo, antes de mais nada vou pedir para vocês se inscreverem, aperta o sininho para receber as notificações quando sair vídeo novo, sair novidade, dar like também nos vídeos para me ajudar porque deu muito trabalho para fazer esse vídeo, são os primeiros vídeos que eu estou fazendo sobre tomates negros, esse já é o segundo, já tinha feito um vídeo sobre ele, mas acabei criando um outro vídeo para atualizar, e esses são os frutos atuais que eu estou colhendo, são tomates conhecidos como blueberry, mas são negros também, embaixo você percebe que eles são vermelhos, então dá para saber quando está maduro, em cima é bem preto e escuro, e embaixo você vai perceber que ele é uma cor avermelhada como os outros. Ele não é muito dificuldade de plantar, é bem fácil de plantar, não tem precisão de muitos cuidados, eu acho que uma adubação indivisa em quando eu regar a planta, quando estiver seca a terra, mas com o tutoreamento e com a manutenção você consegue produzir muito fácil esse tomate, diferente do black beauty, ele é um pouco menor, você percebe que o black beauty é um pouco maior e mais escuro, e ele já é um pouco menor, quase do tamanho de uma, um pouco maior que uma cereja, mas ele é também muito bom e muito fácil de consumir, tanto assado, quanto em molhos, ou como salada, é mais indicado para salada, o sabor dele dizem que é salgado, eu para mim, particularmente, todos os tomates tem o mesmo sabor, ele não é cítrico e nem azedo, ele é tipo assim, pouco assim, as duas coisas, eu diria, ele tem um sabor mais assim, alcalino, eu cortei aqui para ver, para mostrar para vocês como é por diante, ele é bem vermelho, aqui ele está um pouco vergendo, e percebe que tem muita semente, vou até separar as sementes, como já me expliquei no processo, como que lava e seca, vou deixar o vídeo na descrição, eu acabei sementando, ele realmente, ele não é salgado e também não é azedo, né, e nem cítrico. Então pessoal, hoje o vídeo é esse, né, se você gostou aí, deixe nos comentários o que você achou, né, eu estou trazendo mais novidades de tomate exóticos, né, então se inscreve aí para me ajudar, e fique de olho nas novidades, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.